O Fernando aqui, né, que chegou a comentar que escutou um forte barulho Ele fala desse jeito, com as palavras do Fernando Estava falando aqui para o Haddad, para a Kátia Está todo mundo aqui na academia Aí ele falou que escutou um forte barulho E nesse barulho ele disse que foi o maior quebra-pau Está o Diabu, está todo mundo ali, o Guipa E ele falou que escutou o maior quebra-pau Porém, não ficou claro se ele estava falando do quarto dos donos Mas tudo indica que ele estava falando da produção E até a Kátia chega a falar Pô, mas é tudo isopor isso aí É isopor não, compensado E escuta do outro lado Ele falou, pois é, eu até pensava que era aqui Quando ele fala isso, eu pensava que era aqui Então supostamente foi algum barulho ali na produção Uma treta na produção aí da Grande Conquista Porque as baixas audiências aí da Grande Conquista Está grotesca, né Agora não, agora deu uma melhorada Deu uma aliviada Que está dando um pouquinho de audiência aí na Grande Conquista Mas dia de segunda-feira é parado, né Inclusive, eu até twittei sobre isso Os malhos, os outros estão tudo dormindo aqui, ó Ainda, dormindo ainda aí a galera E aí tem uma galera malhando, outra galera dormindo E outra galera no quarto do dono, né Mas assim, eu acho, na minha opinião Que a Grande Conquista Deveria ter pelo menos uma Só teve um patrocínio até agora Que foi o Estomazil Não vi outro patrocinador na Grande Conquista Estomazil aí foi um dos patrocinadores da Grande Conquista E não cheguei a ver Patrocinadores aí Ainda nesse reality Eu pensei que teria mais uns dois ou três reality Três ou dois aí O Kauá, o Tik Tok Ninguém aí patrocinou a Grande Conquista, parece E assim, né É um pouco estranho, né gente Um pouco estranho aí não ter os patrocinadores Em um reality da Recó Assim, que é bom um reality Não é ruim um reality O reality não é zoado O reality é da hora de assistir É porque o público não quer assistir também, né Mas eu acho muito bom um reality E na segunda-feira Eu acho que deveria ter alguma dinâmica Nem que fosse uma prova de imunidade novamente Até porque a imunidade que foi dada Não serviu de nada A imunidade que foi pro Kauá Não vai servir de nada Até porque a Edilene é dona E o Kauá tá imune Vai servir de quê? De nada, né? De nada Então ficou essa pergunta Será que foi a produção que tretou? Quando o Fernando fala que foi o maior quebra-pau Rapaz, eu tô achando que é a produção Que tá batendo cabeça aí Pra subir a audiência dessa Grande Conquista Tomara que dê certo Porque é um reality gostoso de assistir Eu gosto, velho Eu tô falando a verdade Tô gostando do reality É muito bom de assistir Pena que não tá tendo muita audiência